Vamos começar a desenvolver o nosso projeto elétrico aqui dentro do AutoCAD. Primeiro ponto, muito, mas muito importante. Eu tenho que te apresentar aqui o projeto elétrico do curso completo. Então aqui é a casa, o projeto arquitetônico que a gente vai desenvolver juntos, tá bom? E aqui o seu respectivo projeto elétrico, com a distribuição, tomadas, interruptores, lâmpadas. Tá vendo aqui, ó, os eletrodutos, condutores que estão passando, a bitola de cada um deles. Tudo isso aqui segundo a NBR 5410. Aqui, todo o projeto do quadro de distribuição, unifilar, os circuitos, a numeração deles, os condutores que a gente trabalhou. DR, DPS, disjuntor geral, o cálculo que foi feito, tá vendo aqui, ó, a nossa planilha mestra. Aqui eu tenho, ó, quadro de previsão de cargas, levantamento de quantativos, organização do circuito, quadro de distribuição, disjuntores específicos, disjuntor geral, como é que calcula, enfim. E as tabelas aqui que a gente utilizou como base. O fator de demanda, a tabela para condutor, para determinar aqui, ó, a espessura, a bitola de cada eletroduto, a tabela dos condutores pela distância, disjuntores reservas. Então, isso aqui tudo faz parte do nosso curso completo. Porém, como você tá no básico, você vai começar comigo a desenvolver esse projeto aqui. Você vai ser introduzido, vai aprender muita coisa. E se quiser dar um próximo passo mais na frente, pro curso avançado, aí é com você, beleza? Mas o curso básico tá incrível. E pra gente poder começar a desenvolver, o que é que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver o nosso projeto arquitetônico. Então, vem aqui comigo, ó, eu vou abrir um novo desenho, um new drawing, pra gente poder começar aqui a desenhar a nossa planta, o nosso projeto arquitetônico. Lembra? O projeto elétrico, ele tem que derivar do arquitetônico. Até porque, aonde que a gente colocaria as tomadas se não tem parede? Pois é, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A gente precisa definir primeiro o escopo, o croquis, o nosso projeto arquitetônico, e dele, a gente vai conseguir, enfim, utilizando a NBS 4410, definir o número de tomadas, definir a posse da iluminação, interruptores, tudo dentro da norma. Então, vamos aqui começar com a introdução ao AutoCAD. Aqui no AutoCAD, essa é a sua área de desenho. Essa é uma área infinita, essa tela preta aqui é gigantesca, você pode ir desenhando loucamente. Porém, eu vou te passar aqui algumas recomendações rápidas. Normalmente, as pessoas vêm aqui, ó, ferramenta Align ou atalho letra L. São sempre os mnemônicos, tá? Sempre as primeiras letrinhas de cada nome. Vou dar um clique aqui em qualquer lugar, e observa que eu já posso começar a desenhar a minha linha. Tá vendo aqui? Ela tá ficando toda torta, toda trouxa, e não é isso que eu quero. Quero definir ela aqui ortogonalmente. Então, ativa aqui a ferramenta AutoMode, ou atalho F8, você pode dar um clique lá que já ativa. Beleza? Em seguida, o que é que você vai ter que fazer agora, véi? O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que definir o tamanho. Ah, Diego, qual o tamanho eu vou botar? Vamos aqui para um exemplo. Eu coloquei 4, ENTER, e dá ESC. Por que eu dei ESC? Galera, como eu falei para vocês, essa área é muito, muito grande. É muito gigantesca. Então, o que é que acontece? Quando eu fiz uma linha com tamanho 4, não deu para ver. Ou ela tá aqui bem pequenininha. Existem duas formas de você estar dando o zoom, tá vendo? Eu posso dar o zoom in, rolando o meu mouse para frente, a bolinha, o scroll do mouse. Eu coloco essa mira aqui, ó, próximo a ela e rola para frente. Aí, meu velho, e ela já aproxima. Ou, ou, atalho, olha o pulo do gato. Z, ENTER, E, ENTER. E ele já aproxima aí para mim. Diego, eu não sei nada do AutoCAD. A gente tem um curso de projeto no AutoCAD básico, gratuito, na plataforma da Leal. Tem AutoCAD básico. Lá você vai aprender tudo sobre as plantinhas. Aqui eu vou só dar uma pincelada para a gente poder começar a desenvolver nosso projeto. Beleza? Então, aqui, ó, vou dar online de novo. Vou clicar aqui no final. Jogo para o lado direito. Coloco 4, ENTER. Para cima, 4, ENTER. Para a esquerda, 4, ENTER. Terminou? Dá ESC. Fiz um quadradinho. Aí você faz, Diego, eu já manjo muito de AutoCAD, eu já sei muito, não preciso disso. Eu digo para tu, velho, take it easy, respira fundo e venha aqui comigo. Olha só, tem um atalho, tem uma ferramenta aqui que pouca gente sabe, é segredo, é coisa aqui exclusiva da Leal, que se chama M-Line. Esse M é de quê, Diego? De mamãe. Tá vendo? Então, M de Maria, M de mamãe, M de meu coração, por você. Então, daí, ó, M-Line. Em seguida, ele vai dizer assim, ó, SPECIFY START POINT. Mas ele quer pegar uma peça em você, tá? Antes disso, tem que apertar S, tá bom? Para você poder fazer o quê, ó? Definir aqui a espessura da sua parede. Isso aqui já vai criar paredes prontas, tá? Então, coloca aí, ó, 0.15. E agora você pode clicar e voa lá. Já vem a minha parede pronta, tá vendo? Vou jogar para baixo, 4. Joga para o lado direito, 4. Para cima, 4. Para o lado esquerdo, 4. Ou você pode apertar C de CLOSE e ele já fecha. Mas qual o detalhe? Ele vem aqui, ó, como elemento único, como um bloco. Então, eu tenho que clicar, dar um X para poder explodir. Dar um EXPLODE, tá vendo aí, ó? E você pode agora acessar. E se quiser, clicar, deletar, editar, fazer como você bem entender. Então, essa ferramenta aqui é bem importante. Até para você poder desenvolver o seu projeto arquitetônico. Beleza? Então, eu trouxe aqui algumas ideias básicas da AutoCAD. Eu tenho certeza que você já manja. Se não, vai para o curso de AutoCAD básico antes de vir para o projeto elétrico. E para a gente poder começar a trabalhar, o que é que a gente vai fazer? Eu quero que você abra aí a nossa planta, o nosso projeto arquitetônico, tá vendo? Copia ele e cola. Como é que eu fiz isso? Eu abri um novo arquivo aqui em cima. Seleciona, dou um CTRL C, vem aqui no Drawing, dá um CTRL V e cola. Pronto. Esse é o projeto que a gente vai tomar como base para desenvolver o nosso projeto elétrico. Você já está ligado nisso. Essas cores que eu coloquei aqui são as famosas layers, tá? Essas layers, elas vão estar fazendo o quê? Elas vão estar definindo os tipos de linha que a gente vai trabalhar. Por exemplo, a gente pode trabalhar com linhas tracejadas, tá vendo? Linhas contínuas. A gente pode atribuir cor. A gente pode colocar uma espessura dentro delas. E isso você aprende no curso completo. Aqui, a gente vai só desenvolver o projeto elétrico. Começá-lo. Beleza? Então vamos nessa. Nossa próxima aula. Eu vou começar a falar com vocês sobre tomadinhas. Tomadinha, tomadinha. Como é que a gente determina a quantidade delas. Insere aqui no projeto e qual a distinção entre elas. Um forte abraço e até lá.